Arrancar com esta caravana, pode ser? Bora! Eu não sei se é muito adepto do Instagram Mais ou menos Tem alguma página, sua página preferida que gostes de espreitar no Instagram? Bem dos nossos projetos Do Tume e da 42 Mas... Só vai aí, é mais o que vai ver É que eu acabo por ir mais Usar mais Twitter e LinkedIn Do que Instagram O que é que vê no Twitter? O que é que gosta? As notícias Mas eu entrei isso aí porque achei muito agressivo Achei assim Eu não estou lá para entrar em nenhum Sim, achei que as pessoas discutem muito As pessoas discutem muito Agora não é Twitter, não é? Agora é X Mas acho que estou na dúvida ainda Sim, mas é uma boa fonte de notícias Para quem gosta assim mais da atualidade Eu como vim das notícias e fugi E o jornalismo acho que não é a rede para mim O Instagram é bom Exato Mas eu uso pouco redes Pessoalmente Um cheiro da sua infância Ah, o cheiro da minha infância Cheiro mesmo, cheiro, cheiro, cheiro O cheiro, o cheiro, o cheiro, o cheiro, o cheiro a campo no Alentejo E passava lá muitas Em que sítio do Alentejo? Entre Vendas Novas e Monte Moro Novo E a, tinha lá a família? Aquele novo voo tinha lá uma quinta e passávamos lá muito tempo Que bom, não é? Saudades? Tenho saudades Mas mata essas saudades com a regularidade Portanto Mas há de facto ali um cheiro muito especial O que é que faz quando precisa de tomar uma decisão? O que é que faz ou para onde é que vai? Repensar? Recomeçar? Eu por acaso acho que sempre tomei as decisões rapidamente E sem grandes angústias A angústia depois é à posteriori Tentar justificar a decisão Eu estou convencido que as pessoas tomam as decisões na... Na fúria? Não, sentem-nas cá dentro Muito rapidamente Só que depois leva muito tempo a tentar fazer listas de prós e contras Para nos auto-justificar Para não acharmos que tomámos uma decisão tão importante De uma forma tão impulsiva e refletida Mas normalmente é a certa? Essa que vem cá de dentro? Acho que sim É difícil saber, não é? Nem sempre temos o contrafactual Mas... Não, nunca temos o contrafactual Mas sim, em geral acho que não Eu sou pouco de me arrepender E de olhar para trás e pensar que devia ter feito outra coisa Era o que eu ia perguntar Então se fez uma coisa mesmo errada O que é que... Como é que resolve? Peço desculpa Peço desculpa Não Um dia para onde não queria voltar? Tantos de... Sei lá A morte do meu pai Há alguns mais profissionais O dia em que decidi que ia sair da Nova Depois de ter acabado o projeto do Novo Campus Há dias difíceis Depois fazem parte, não é? E depois acabam Acabam por ser importantes Sim Porque isto Uma vida que corre tudo bem Não tem graça É preciso ter altos e baixos Nem é possível, não é? Porque as pessoas morrem à nossa volta Pois Mas mesmo que fosse Acho que não teria interesse É isso Não é como um filme Ver um filme em que tudo se passa uniformemente bem Não tem história Exato Palavra preferida? Serendipity É uma palavra que existe em inglês Que eu não conheço em português Mas que é um bocadinho a ideia do acaso Para a mente preparada Para o reconhecer Acho que a nossa vida tem muito de acaso Tem muito de acidentes De coisas aleatórias que nos acontecem E a grande diferença que me parece Que existe entre as pessoas É que há pessoas que reconhecem Essas oportunidades E outras pessoas que passam por elas sem as ver É interessante Gosto 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 É a palavra Também é nova aqui no podcast É professor catedrático de finanças Na Nova School Eu tirei da internet Portanto, se já estiver desatualizado Diga-me Acho que não Of Business Economics Desde 2007 Foi professor auxiliar associado E catedrático de finanças Isto é Não para Era aí que agora perdi-me Na Anderson School of Management Da UCLA Que é super conhecida De 96 a 2009 Tem uma licenciatura em economia E um doutoramento em finanças Publicou mais de 30 artigos Nas principais revistas académicas De finanças e economia Isto é um currículo Que eu tive que cortar um monte de coisas Sorry É verdade Grande vida Em 2012 A sua carreira Deu uma reviravolta radical E durante os 6 anos seguintes Liderou a construção Do novo campus em Carcavelos No início de 2019 Fundou a Shake and Not Stirred É assim que se diz? Stirred Stirred Desculpa É a outra frase do Zé 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 Exatamente Que é do O Vodka Martini Do Vodka Exato É uma empresa que promove E gera projetos de educação 42 Lisboa abriu em outubro de 2020 E 42 Porto abriu em julho de 2022 Miles in the Sky começou em agosto de 2021 E o primeiro tumo em Coimbra em 2023 É o mais recente projeto É casado Tem 3 filhos O André, o Tiago e o Tomás Veja lá se eu fiz bem a lição Muito bem E dois netos O Mateus e a Sofia Que já sei que vivem em Barcelona Não é? Mesmo Gosta de correr Fazer crossfit Descobrir tudo Ler e acima de tudo Passar tempo com amigos e família Na caravana Pedro Santa Clara Que é uma honra enorme Tê-lo aqui O prazer é vir aqui à caravana Foi mesmo uma honra Porque o meu marido Que gosta muito de podcasts E interessa-se muito por educação E E de expor também Por acaso Falar em crossfit Mas já me tinha mandado Um podcast Onde o Pedro era entrevistado Ele disse Tens que levar à caravana E depois recebi o convite Uma pergunta Não queres levar? E eu disse É mesmo É a mesma pessoa que eu quero E aqui está É um prazer Obrigada por ter vindo Veio de pertinho Também não fez assim Uma viagem gigante Não, não, não Então vamos à sua infância Foi uma boa infância Como é que Como é que foi a sua infância? Foi ótima Foi normalíssima Cresci em Lisboa Primeiro ao pé do rato Depois em Campo de Arique De Campo de Arique era um bairro Bastante diferente do que é hoje Era como? Mais castiço? Era bastante mais castiço E sobretudo estava ao lado do casal ventoso Portanto era um bairro mais edgy Mas cresci em uma família Pai e mãe Duas irmãs Portanto éramos três Primos e? Primos, muitos primos De um lado e do outro E viagens ao Alentejo E muitas viagens ao Alentejo Até para aí 75 Mas assim Os primeiros anos da minha vida Sim, passei lá muito Fins de semana E verões E era bom aluno? Era bastante bom Acho que sim Acho que era bastante bom aluno Nunca Enfim Sempre senti que podia fazer um bocadinho melhor Até porque a minha irmã A seguir a mim Essa sim Era uma aluna extraordinária Portanto Eu acho que fui bom aluno Mas ela era Vários furos acima Sim, o que é que sentia na escola? O que é que Achava que Que estava Adaptou-se bem Tipo ao ensino E Porque às vezes ouve-se muito Falar da diferença Tipo de Do ensino para as raparigas Do que para os rapazes Não é? São mais ativos E precisam de mais coisas E estão ali obrigados A estar sentadinhos Eu era caixa de óculos Que tinha asma Estava sentadinho Não me gostava muito Nem sempre com atenção Mas não me gostava muito Entende-me bem à escola Acho que fui bastante feliz na escola Primeiro andei num colégio No Beirala Até à quarta classe Depois fui para a Manel da Maia Que foi assim um choque de realidade Porque esse é público Público E depois no Pedro Nunes Onde Onde é um misto Onde passei a adolescência Onde cresci Onde Exato Há um misto de pessoas Onde fiz bons amigos É um grande liceu, não é? Um grande liceu Até hoje se mantém um grande liceu Sim Enfim, não volto lá há muitos anos Mas sim Sim, mas acho que está Tipo aqueles nos rankings E não sei o quê Hoje falar que Muita gente quer ir para esse liceu Porque corre bem Pois Os rankings têm uma dificuldade grande Não é? Como as pessoas em Portugal São colocadas em escolas Maioritariamente Pelo seu código postal A performance Os liceus Dependem muito Do background Socio-económico Dos seus alunos E portanto Obviamente o Pedro Nunes Atrai gente da Estrela Da Lapa Com outros Com outros privilégios Como o Filipa De Lancastra Etc São bons liceus Obviamente E têm bons professores E dão uma boa educação Mas também beneficiam muito De terem alunos Que vêm de famílias Que ligam à educação Que Apostam E que têm dinheiro para E que cresceram Com todo o tipo de estímulos E em casas com livros Ainda assim Não é uma regra Não é? Uma criança Em média Isto tudo em média Em média Uma criança Com Que venha de uma classe Mais desfavorecida Também pode Não é? Claro 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 que sim Ainda que Sem os mesmos acessos Claro que sim E muito dos projetos Que nós fazemos Acho que têm exatamente A ver com isso Estávamos a isso tudo Com um tema Que eu acho Que é muito importante Que é o elevador social A capacidade De podermos usar a educação Para melhorar a nossa vida E um tema Em que Portugal Não funciona especialmente bem Há assim Um ranking De mobilidade económica Da OCDE Portugal é o último É claramente uma coisa Em que temos que melhorar muito Esse ranking Qual é que é o tema? O tema tem a ver Com o seu Começar A minha vida Nos 20% Mais pobres Da população Qual é a probabilidade Que eu tenho De subir Entre estes quintis Da população E Portugal Leva para aí Acho que 4 ou 5 gerações A sair da pobreza E é isso que eu acho Que também traz Muita da falta De esperança Que às vezes Se vê no nosso país É engraçado Por exemplo Por oposição A Estados Unidos Em que De facto Existe mobilidade social Em que alguém Que venha De um meio Mais 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 desprotegido Pode com trabalho E com E com esforço Chegar muito longe Ou chegar tão longe Quanto é possível Aqui é raro Eu já vou falar Dos seus projetos Mas antes ainda quero Saber mais coisas E então Fez os seus estudos Sempre sabia Sempre soube Que era essa área Finanças Economia Não, nada disso Não, não, não Então Não, já não sei Tipo no ano O que é que queria ser? Achei que queria ser arquiteto E fui para a área De artes Depois descobri que Não tinha jeito De nenhuma coisa No ano seguinte No verão Estive a trabalhar A ajudar Um jornalista Na Suíça Um bocadinho A tirar fotografias E coisas dessas E achei que queria ser jornalista E portanto Cheguei ao décimo ano E fui para a humanidades Ao fim de dois meses Sem aulas de matemática Achei que era Melhor mudar E lembro-me Mas que bom Que percebeu logo O mais fácil Para mudar De humanidades A ir para a economia E foi assim Que eu acabei a economia E assim que descobriu Descobri uma coisa Que gosto Mas tenho a certeza Absoluta Que se tivesse sido Para outra coisa E ia A gostar na mesma Não Ah era, acha? Acho que sim Acho que Mas depois Realmente revelou-se A área Que continuou E onde se sentiu bem Sim E depois Depois casei-me com uma arquiteta Foi assim A forma de compensar Ah, então pronto Foi assim E depois Para a faculdade Também foi fácil Descobrir o que é que Para o que é que queria seguir Ou como é que Não, para a faculdade Foi para a faculdade De economia da nova Que na altura Era ainda relativamente recente Tinha Eu entrei em 84 A faculdade tinha Seis ou sete anos Portanto tinha Acabado de ser criada E foi uma experiência Muito engraçada Ainda Era uma escola especial Relativamente pequena Como em que os professores Quase todos Tinham estudado nos Estados Unidos Em que havia Uma certa vontade Que se sentia De ser diferente Havia uma ambição Da escola De ser melhor E vem daí Também esse bichinho Possivelmente É difícil nós Dizermos de onde é Que vêm as coisas Mas sim Mas fiz muito bons alunos Muito bons amigos Na escola Acabei o curso Acabei por ficar Sei lá Ainda no último ano Como monitor E depois como assistente E depois às tantas Chega a altura Em que o passo Lógico Seguinte É ir fazer o doutoramento E na altura O António Borges Que era Que tinha sido O Dino do INSEAD Depois estava cá Com o vice-governador Do Banco de Portugal Convenceu-me a ir para o INSEAD Eu tinha tudo pronto Para ir estudar Para os Estados Unidos E acabei por ir para o INSEAD Em Fontainebleau A pé de Paris E onde fui muito satisfeito Entretanto Eu casei muito cedo E portanto já fui Casado E com um filho E depois o segundo filho Nasceu a meio E foram todos Fomos todos O segundo filho Nasceu a meio De um bocadinho A caravana Sem roda Naquele caso Mas sim E depois E depois a seguir Acabámos por ir para os Estados Unidos Uma coragem Não sei Acho que Fomos muito felizes Em todo lado Não Não senti que fosse Especialmente corajoso Sim Também mais novos Somos assim mais E depois a seguir Fomos para Los Angeles Sim Onde nasceu Onde nasceu O meu terceiro filho E ficámos lá Jogávamos químicos Por um ano ou dois E acabámos por ficar Dez ou doze Exato Um bocadinho naquela base Ano sim ano Não decidíamos Vamos ficar mais de dois anos Porquê? O que é que os fez ficar? Até Bem A universidade é extraordinária Portanto do ponto de vista académico Foi uma experiência Muito boa E que correu bem Enfim Cheguei a professor catedrático lá Do ponto de vista familiar Talvez ainda mais importante Aquilo é Provavelmente O melhor sítio do mundo Para ter filhos Vivíamos em Pacific Palisades Que é Entre Santa Mónica e Málibu Entre o mar e a montanha Os miúdos têm toda a liberdade Quase tão bom como Portugal É muito parecido Geograficamente é muito parecido Em certas coisas melhor Noutras pior Quando decidimos Na verdade Há tantas Decidimos que íamos ficar lá A viver para sempre E aconteceu que tive um ano sabático E justamente decidimos Viver para a sala a Portugal Porque tínhamos decidido Que íamos ficar lá para sempre E depois durante esse ano sabático Em Portugal mudámos de ideia E voltámos para sempre E decidimos ficar O para sempre não sei Exato Claro Ninguém sabe É recente para dizer isso O que é que Porquê? O que é que Foi os miúdos? Agarraram-se a isto? Foi a família Que tinham cá? Foi muita coisa Foi Foi a família Os pais Os nossos pais Os avós-miúdos Depois já custa mais Acho que os filhos Também foi importante Porque Nos Estados Unidos Acontece É engraçado Porque tem uma vida Muito próxima dos filhos Até a idade Em que eles vão à faculdade E depois vão-se embora E depois Vêm-se Se calhar Duas ou três vezes por ano Tipo Natal Thanksgiving Talvez no verão Uns dias E isso fazia-nos imensa confusão E é uma sociedade Também difícil Quer dizer Nos Estados Unidos Se tiver algum talento As coisas podem correr melhor Do que em qualquer lado do mundo Mas se não tiver É uma sociedade É uma sociedade difícil É meritocrática Para o bem e para o mal Que é tudo um pouco mais Como é que eu quero dizer Há menos upside Há menos esperança Há menos mobilidade Para cima Mas também o risco É mais É mais controlado Depois acho que havia Uma certa vontade De fazer Diz-te De dar de volta à sociedade De fazer projetos Fazer projetos Num sítio Que tem Que tem sentido Para nós Quer dizer Acho que as coisas correram Muito bem nos Estados Unidos E correram Mas De facto Eram entre muitos Só na minha faculdade Havia mais Muito melhores do que eu Aqui em Portugal Há de certa maneira Menos pessoas Como eu É mais fácil É mais fácil fazer Ter algum contributo Para a sociedade O que também aprendeu lá E viveu lá Percebeu que se calhar Seria muito útil cá Trouxe novas ideias Seguramente que sim É difícil dizer Algumas especificamente Mas o facto De se viver fora De se viver Em sociedades diferentes De se ver Vidas tão diferentes Traz-nos muita riqueza E traz-nos uma forma Diferente de olhar Para as coisas E obviamente Quando voltamos E olhamos para qualquer coisa Temos pelo menos A capacidade De perceber Que não é necessariamente Assim Ou que há formas Diferentes de organizar As coisas Que não estas Enquanto que uma pessoa Que vivem Toda a vida em Portugal De certa maneira Acha que Para dar um exemplo Para Ir para a universidade É uma coisa que se faz Através de um concurso nacional Gerido pelo ministério Para Que coloca os alunos Nas universidades Quando Não tem que ser assim Podem ser as universidades A selecionar os seus alunos Alunos Isso acontece lá Claro Acontece muito lá do mundo Mas Se vivermos só dentro Deste Modelo É difícil perceber Às vezes Que há alternativas Que as coisas Não têm que ser só assim Somos muito conservadores No ensino Não somos Acho que sim Acho que Quer dizer Nós e muitos países Quer dizer No fundo Nós temos uma Uma organização Da educação Extraordinariamente Burocrática Centralizada Temos um ministério Da educação Que Controla Não sei Cinco mil e tal escolas Cento e Trinta e tal mil professores Que coloca alunos E professores Nas escolas Que gere Isto tudo De uma forma Muito rígida É muito burocrática É muito Controlada De cima Para baixo E isso Obviamente Quase que Previne a inovação Quer dizer As escolas Têm Se eu fosse diretor De uma escola Qualquer E estou a pensar Numa escola Primária Secundária Mesmo As universidades É um bocadinho Diferente Mas não Se fosse diretor De uma escola Dessas Não teria liberdade Para recrutar Um professor Para promover Um professor Para despedir Um professor A escola Não pode fazer nada A escola pública E é isto Que eu acho Que é um bocadinho Conservadorismo Se calhar Não captura bem isso É uma rigidez É criarmos Uma burocracia Uma estrutura Tão grande Que é praticamente Impossível De modificar E eu acho Que isso traz Um risco Muito grande Porque nos próximos Anos vamos ver Grandes transformações Na educação E sistemas Burocráticos Centralizados Rígidos Têm dificuldade Em adaptar-se O que é que vamos ver? Vamos ver Penso Que na educação Como já vimos Em muitas outras indústrias A tecnologia Vai permitir Implementar Diferentes modelos Pedagógicos O TUM e o 42 Os seus projetos Que nós estamos a fazer São bons exemplos disso Em que se aprende De maneiras muito diferentes Da tradicional Se aprende baseado Em projetos Em desafios Entre paras Mas muitas outras coisas Obviamente A inteligência artificial Uma das primeiras E maiores aplicações Que está a ter É na educação Permite-nos ter A cada um de nós Um explicador Pessoal Extraordinariamente paciente Que está disponível A todas as horas Que sabe tudo E que é praticamente gratuito E que permite-nos Configurar as coisas Para Até nem sequer Nos dar as respostas Simplesmente Nos ir guiando Na procura E que permite-me olhar Para uma série De diferentes áreas De uma maneira diferente De uma maneira mais Pessoal Mais interativa Mais divertida E que vai transformar Brutalmente a educação Então chegou a Portugal Foi para a Universidade Dar aulas Fui para a Nova Voltei Voltou à casa Na casa Para dar aulas Na altura Foi Quando começaram Os mestrados De Bolonha Quando houve Uma certa Reorganização Das coisas E comecei Por ser O primeiro diretor De mestrado de finanças E começar A criar Um grupo De finanças Na escola Que Quinze anos mais tarde Correu muito bem Já dá para ver Nem sequer Especialmente Graças a mim Porque depois Vieram outros Muito melhores Mas Nos últimos Rankings Do Financial Times O mestrado de finanças Da Nova Foi o sétimo Do mundo O que é uma coisa Eu acho Quase difícil De entender Como é Que Portugal Tem um programa Académico Que está no top 10 Do mundo Nós estamos Habituados a pensar Que é só A seleção de futebol Que tem resultados Desses Pois não Aqui está Um caso Diferente E eu acho Que o caso Da Nova Da Católica Também do ISEG Do ISCTE Da FEB Tem sido Muito interessante De ver Algumas faculdades De universidades Portuguesas A tentar Comitir Internacionalmente A atrair Alunos internacionais A tentar Atrair Os melhores Investigadores A tentar Jogar o campeonato Da primeira divisão Europeia O que é Refrescante Numa universidade Que Fora estes Poucos exemplos Enfim E certamente Mais alguns Ainda é uma Universidade Muito paroquial Muito virada Apenas para Portugal Para dentro Em que tipicamente Se recrutam Os professores Que vêm De dentro Da casa Enfim Acho que estes São exemplos Interessantes Até para tentar Replicar Noutras áreas Acho Portugal tem Um potencial Extraordinário Para ter Algumas das melhores Universidades do mundo E depois O que é que Fazia O que é que Sentiu Que fazia falta Para primeiro O 42 graus Eu só queria Tipo uma apresentação E o TUM Bem Mas antes disso Quer dizer Antes disso Ainda na nova Um bocado Naquela lógica De conversa Puxa a conversa Para me envolver E passar Seis anos De 2012 A 2018 A desenvolver O novo campus Em Carcavel A fazer a campanha De fundraising Que o financiou Pensar O que é Que devia ser Um campus Universitário Para o século XXI E projetá-lo E construí-lo Aquilo é incrível Já lá fui Aquilo é incrível Parece que estamos Noutro país E para mim Foi uma mudança De vida Muito, muito grande De um académico Que passa a vida A dar aulas E escrever papers Para A parte prática Para ter sempre Na mala do carro Umas botas De biqueira de aço E um capacete E a mesma Lá para a obra Muitas Sim, sim, sim Claro Muitos Então também teve ali um bocadinho Da arquitetura Oh Não, estas coisas Dá, não é? Dá a volta Dá muitas voltas Na vida E pronto E depois sim Depois quando Quando esse projeto acabou No fim de 2018 A escola foi inaugurada E com algumas das pessoas Mais próximas da minha equipa Decidimos continuar a fazer projetos Na área da educação E foi aí que No princípio de 2019 Criámos a Shake and Not Stirred Alugámos um escritóriozinho De, não sei 20 metros quadrados Em Lisboa E começámos a puxar pela cabeça O que é que íamos fazer a seguir E em 2020 Abrimos a escola 42 42 de Lisboa Foi 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 um projeto Engraçado Difícil Porque Abrimos a escola Em setembro de 2020 Em plena pandemia E que escola é 42 A escola 42 É uma das melhores escolas Do mundo De desenvolvimento de software De engenharia informática Se quiser E uma escola Que se diferencia Em muitos aspectos Primeiro É que qualquer pessoa Se pode candidatar As únicas restrições Que podemos É ter 18 anos Ou o 12º ano Mas depois Temos um processo De seleção Muito, muito competitivo Até porque já tivemos 60 mil candidatos Nos últimos anos Portanto Acaba de ser muito difícil De entrar Mas de uma forma Diferente Das universidades Tradicionais Portanto Os alunos têm que passar Para uma bateria Testes online Que são jogos Jogar jogos Lógicos E que permitem De certa maneira Despistar Alguma competência Intelectual Para esta área E depois Vêm fazer a piscina E a piscina É um bootcamp De 26 dias Brutalmente intenso Em que aprendem A programar E em que percebem Primeiro Se é o que querem Se não é E muitos desistem E em que finalmente Nós selecionamos Alunos que entram Na escola E portanto Abrimos Lisboa Em 2000 E 20 O Porto Em 2022 Hoje em dia Temos praticamente Mil alunos Ativos E portanto Já somos Uma das maiores Escolas Nesta área Em Portugal E depois Que é uma escola Muito diferente Porque é uma escola Em que não há aulas Mas os alunos Estão fisicamente Presentes na escola Porque a aprendizagem É toda feita Com base Em desafios E na colaboração Entre os alunos E portanto Vale muito a pena Conhecer e ver Porque é verdadeiramente A educação superior Enquanto que Muitas vezes As nossas universidades Estão muito Num modelo tradicional De assistir a aulas Tirar apontamentos Marrar para o exame Fazer o exame Ver a nota Passar para o seguinte Ou voltar atrás Aqui não Aqui os alunos Recebem um desafio Tipo escreve Uma peça de software Que faça isto assim E assado E cabe-lhes a eles A responsabilidade De ir procurar O conhecimento necessário Para resolver esse desafio Pesquisando Por si E pedindo ajuda Aos seus colegas Ao grupo, sim E isto leva A que as pessoas Não só aprendam De uma forma Muito mais profunda Do que A estudar Para um exame Em que às vezes As coisas ficam coladas Com cuspe E passado 15 dias Já não nos lembramos de nada Aqui é muito mais Profundo No sentido Em que eu vou Pesquisar conhecimento Para resolver um problema Que eu quero resolver E também muito adaptado Ao que se vai fazer Pronto Depois, não é? Exatamente Porque às vezes Estamos a estudar coisas Que nem sabemos Para que a gente vai servir E sobretudo A forma como se aprende Prepara Extraordinariamente bem Para o mundo Porque A lógica desta escola Recebo um desafio Vou pesquisar Vou pedir ajuda Vou tentar Às vezes falho Tenho que voltar atrás Tentar novamente Os alunos avaliam Se são avaliados Uns pelos outros Isto leva Não só um conhecimento Muito profundo Mas verdadeiramente O que eles estão a fazer Nesta escola Estão a aprender A aprender Estão a ganhar Skills De resolver problemas Complexos Em equipa Que é Aquilo que depois São contratados Para fazer E é onde Não chega A inteligência artificial Não é? Há essas skills Que A inteligência artificial Vai fazer tudo Mas há coisas Mas que Só ser humano É pelo menos É pelo menos A minha esperança Sim Que Aquilo que nos vai Aquilo em que os humanos Vão poder fazer a diferença É justamente Nestas tarefas Mais profundamente Humanas De ser Criativo Colaborativo De ser criativo De poder pegar um problema E pensar dele De uma variedade De maneiras diferentes A inteligência artificial Bem Não sabemos muito bem No que vai dar Mas pelo menos Assim nos próximos Dez anos Acho que isto Nos pode garantir Qualquer coisa Para fazer E depois o tumo Como é que Como é que aconteceu? O tumo É diferente É diferente É para jovens Dos 12 aos 18 anos Portanto é para teenagers É para antes Não é seletivo A ideia é Nós queremos Se tudo correr bem Nos próximos anos Abrir 5 a 10 centros Tumo em Portugal E ter Um número muito grande De alunos Em Coimbra Começámos no ano passado Primeiro com mil alunos Agora estamos a crescer Para mil e quinhentos Em Lisboa Vamos abrir No fim de setembro Também vamos começar Com mil Depois crescer Para mil e quinhentos Estamos a tentar Abrir também no Porto Braga Évora Cascais? Porque não Porque não Cascais? Acho que esse era Esse é outro tema Mas aqui O objetivo Verdadeiramente É É preparar A próxima geração Para O mundo Em que vão viver Estávamos a falar De inteligência artificial Estes jovens Estes jovens Vão trabalhar Toda a sua vida Com colegas robôs Enfim Não é o robô Humanizado Que vemos nos filmes Mas de facto Vão trabalhar Toda a sua vida Com inteligência artificial E precisam muito De desenvolver As suas competências Humanas Aquelas Como estávamos a falar Vão fazer a diferença Muito do nosso ensino Ainda é muito escolástico De Amarrar É preciso Decorar isto Para o exame E Eu percebo Que é importante Eu não sou nada De achar Que Decorar coisas Não é importante É Há muita coisa Que temos que saber De cor Mas muito mais importante Ainda é Temos que ser capazes De pesquisar De ter sentido crítico No que estamos a ver De ser capazes De criar soluções novas De colaborar uns Com os outros E o TUMO Tenta desenvolver Isto tudo Através de um programa Em que uso Totalmente voluntário Gratuito Gratuito Mais uma vez Alguém me contou Que era gratuito Que isso eu achei espantoso Pronto A 42 também é gratuita E Isto é importante Porque lá está Temos um país Ainda relativamente pobre Com grandes assimetrias Entre as pessoas E serem gratuitos Estes programas De facto Tornam-os muito mais acessíveis E uma preocupação Que temos É justamente esta De Qualquer pessoa com mérito Pode entrar Independentemente de onde venha Pronto E no TUMO Estes alunos passam Duas vezes Duas horas por semana Portanto Quatro horas no total A aprender as áreas Que eles próprios escolhem De entre Música Fotografia Cinema Animação Programação Robótica Desenvolvimento de jogos Design Quando chegaram à faculdade Já sabem um bocadinho mais Do que é que Não é? O que é que é para decidir? Eu acho que podem saber um bocadinho mais Mais importante ainda O facto de poderem fazer Uma sucessão de projetos Quando saem do TUMO E saem quando quiserem Aquilo com que saem É um portfólio de projetos E ter um portfólio De estes projetos Fui eu que os fiz Em áreas diferentes Dá-nos confiança Dá-nos resiliência Dá-nos Mostrou que fomos capazes De pensar E ser criativos E colaborar uns com os outros E aprender coisas novas E essas sim são As coisas que fazem Diferença no futuro Não estou à espera Que eles saiam dali A pensar melhor Se querem ser Médicos ou jardineiros Eletricistas Ou arquitetos Não Mas vão aprender Alguns skills muito importantes Para o futuro Skills concretos Obviamente se eu for Para cinema Eu tenho que aprender A contar uma história De forma muito Gráfica, visual De ser capaz De escrever um guião E realizá-lo Este skill De ser capaz De contar uma história É provavelmente O skill humano Mais importante Para toda a vida Aquilo que nos distingue Uns dos outros Um bom contador Eu acho Que ser um bom contador De histórias É provavelmente Aquilo que vai ser Mais importante no futuro Acha Acho Mais do que a programação Muito mais do que a programação A programação É uma coisa Que alguns De nós terão que fazer Mas Enfim É uma profissão Muito importante Que está Está a desenvolver No fundo O mundo digital Em que vivemos Mas Mas é uma profissão Como tantas outras Não acha que Tipo Toda a gente No futuro Vai ter que saber Um bocadinho de programação Não Ah boa Até disseram-me isto Eu fiquei logo assustada Acho que não Acho que não Acho que Até Em grande A inteligência artificial Vai fazer muito Do trabalho De programação Enfim Não todo Nem por sombras Mas vai fazer muito E pá Mas na realidade No fundo Essa parte criativa É que Nós fomos viver Uma parte da nossa vida Num mundo digital E isso Já hoje vivemos Não é Sim Não sei quantas horas É que passamos Entre o telemóvel E o computador Mas vivemos Muitas horas Num mundo digital Mas não temos Que saber Como funciona Para poder usá-lo Da mesma maneira Que não temos Que saber Como é que funciona Um carro Para poder usá-lo Sim Mesmo Algumas pessoas sim Como é que se consegue Uma coisa Tão boa Tão incrível E ser Ser gratuita Para toda a gente Consegue-se Porque há um conjunto De pessoas E de empresas Que Querem apostar nisto Eu nem Nem lhe chamo a apostar Eu acho que são Pessoas e empresas Preocupadas Com o futuro da sociedade Que reconhecem Que este é um bom Projeto Que é um projeto Que pode ser Transformador E que querem Apoiar Este sentimento Que há por cá Estamos a falar De dar de volta A sociedade É partilhado Por muita gente Não Eu acho que nós Às vezes Olhamos Para nós Os portugueses Tendem a ser muito críticos De si próprios E deixar que isto é Uma sociedade Muito Muito Egoísta Fechada Não é verdade Acho que Já a nova Foi totalmente financiada Por Por pessoas E por empresas A 42 também Agora De encontrarmos Alguma coisa É que possamos Responder Sem que alguém Vou fazer a 4 anos Vou fazer Ninguém pensa Tipo Vou fazer para ficar Vou fazer Para os meus netos Vou fazer Pensa-se Um bocadinho Aqui agora Enquanto eu estou aqui A mandar Vou fazer assim Mas Mas depois Não Eu acho que Algumas pessoas Pensam assim Outras que não Acho que há muita Coisa boa Que está a ser feita E com horizontes Muito Muito alargados Eu sou muito Otimista E vejo À minha volta Muitos Muitos Bons projetos Boas pessoas Boas empresas Que os querem fazer Simplesmente Talvez a diferença Seja Não estou à espera Que seja o governo A fazer tudo É verdade Que às vezes Podiam ajudar Um bocadinho Ou pelo menos Sair da frente Mas pronto O que é que O que é que Vê nos Nos miúdos do tumo E quando Quando lá passa E quando Quando está assim Olhado fora O que é que Qual é a sensação É muito giro ver Porque Em cada momento No fundo É como se houvesse Turmas de 150 Grupos de 150 Que chegam Passam lá duas horas Saem Vem o grupo Seguinte E talvez Aquilo Que mais Diferente De uma escola E nós Não queremos Mesmo ser vistos Como uma escola É que os alunos ali Estão a fazer workshops Vão para lá fazer E vão estar Com especialistas Em cada uma destas áreas A desenvolver Os seus projetos Esse sentido De agência Agência no sentido Em que eu Eu tenho Tenho a iniciativa E a responsabilidade E a responsabilidade Por aquilo que faço É muito diferente Na escola Na escola Passamos E eu passei Muitos milhares De horas Na escola Na escola Passamos a vida Passam a vida A dizer-nos Agora tens Que fazer isto Agora vais para esta aula Agora vais fazer este exame Agora vais Fazer isto e aquilo Mas pouca liberdade Pronto E quando não há liberdade Eu questiono Se há verdadeiramente Responsabilidade Porque São de certa maneira As duas faces A mesma moeda Sim, eu ia perguntar Dando dessa liberdade Aos alunos Cria-se mais responsabilidade Consegue-se ver isso? Pronto Esse é que é Se quiser A magia De ver acontecer É quando se dá Liberdade às pessoas As pessoas crescem Para ter a responsabilidade Que essa liberdade lhes dá Não é preciso Andar a chatear as pessoas E vai fazer isto E vai fazer aquilo E estás atrasado Para isto ou para aquilo Na verdade As pessoas Entusiasmam-se Descobrem O simples facto Dos alunos do turmo Escolherem aquilo Que vão aprender Faz toda a diferença Faz toda a diferença Eu estou a aprender isto Porque fui eu que escolhi Não estou a aprender isto Porque a lei diz Que eu tenho que o fazer Na escola até ao nono Estudamos o que nos mandam Não é? Sim E daí em diante Também mais ou menos Mais ou menos Começa a haver Alguma escolha Sim E é bom Quando isso acontece Mas este tema Da liberdade Da responsabilidade É mesmo importante E o que é que tem graça? Tem graça ver 150 mil De cuidados Muito diferentes Dos 12 aos 18 Que vão cada um Evoluir Ao seu ritmo De acordo com a sua capacidade E o seu interesse Que são capazes De colaborar uns com os outros Aquilo que não se vê É miúdos Enfasteados A olhar para o telemóvel Não existe Não Porque estão ali Estão ali porque escolheram Estar ali Estão ali porque Estão a aprender As coisas que escolheram Estão ali A fazê-lo Ao seu próprio ritmo Desafiados Pelas suas próprias capacidades E isso Faz toda a diferença Isso é incrível Essas Essas Esse é um modelo Não é? É um modelo de escola Há adultos? Como é que Se há adultos Apresentes? Sim, presentes Há uma pequena equipa Que gera Administra o centro Não é? Mas estamos a falar De quatro pessoas Em Coimera Agora quatro pessoas Em Lisboa É muito pequeno Para 150? Para 1500 Exato Para 1500 Para 1500 E que Mas depois Obviamente Temos os Workshop Leaders Que são Especialistas Em desenvolvimento De jogos Ou em cinema Ou em robótica Ou seja O que for Que estão a dar Os workshops Com os alunos E que são São recortados Com muito Cuidado E muito amor E carinho E depois Temos a outra Os Learning Coaches Que são Pessoas Que estão lá Para apoiar A autoaprendizagem Dos alunos Não estão lá Nem para ensinar Nem para explicar Nem para emendar São facilitadores Do processo Descoberta Dos alunos E que têm Também a preocupação Obviamente Perceber Que as pessoas Estejam bem Que estejam Encismadas Que estejam A progredir Perceber Se há algum problema E despistá-lo E ajudar a resolvê-lo Mas não é aquela Figura de autoridade Que estamos habituados De todo De todo São pessoas Que estão ali Que têm Um coleta encarnada Que diz-te um Orientam Nem sequer orientam Porque isso É suposto De ser feito Pelos alunos Mas que estão Disponíveis Para se houver Alguma dúvida Se houver Algum problema E funciona Não é? Nós temos Mesmo dificuldade E funciona Muito bem Funciona muito bem Porque De certa maneira Na escola tradicional As pessoas Também são supostas Ter este papel Não é? As pessoas São supostas Explicar Mas também São supostas Criar um relacionamento Empático Com os alunos A ver ali Uma relação Pessoal Simplesmente Não há possibilidade Nenhuma de o fazer Quando eu tenho Uma turma Com 30 pessoas E tenho 50 minutos Para dar uma aula Num programa Gigantesco Pronto E perde-se muito Esta relação pessoal Esta relação emocional Com as pessoas A figura Do Learning Coach No túmulo É muito isso É o adulto Sim Tipicamente jovens Adultos Que estão disponíveis Para criar Essa relação Emocional Pessoal Que é a forma Também De encontrar Significado Naquilo que aprendemos Aprender só Um conjunto De factos Dísparos Não É educação É engraçado Como a educação É um ato Profundamente social Nós precisamos De ter Colegas E mentores Para dar significado Àquilo que estamos A aprender Para nos Preparar Emocionalmente Para querer Aprender Para querer Chegar mais longe E eu acho Que o túmulo Resolveu isso Muito bem Que é Reservar os humanos Para este lado Do relacionamento pessoal E usar uma Plataforma digital Para os conteúdos Que são para aprender Certo E assim liberta Muito mais A pessoa Para essa parte Mais pessoal Não é? Que é muito importante Para as crianças Há professores Que mudaram A nossa vida Uns para melhor Outros para muito pior Não é? Mas é uma É uma presença Muito importante Na vida de uma criança Sim Sim Embora eu acho Que a grande maioria Dos professores Foi razoavelmente indiferente Exato E pelo menos Aqueles que eu tive Obviamente Com algumas exceções Mas a maior parte deles Teria sido Facilmente substituída Por ver um filme Por fazer um conjunto De atividades Que me levem A aprender as coisas Mas quando marcam É sim por uma atitude Qualquer mais pessoal Não é? Quando nos marcam É porque tiveram Não sei Foram atenciosos Ou Sei lá Disseram Incentivaram Incentivaram Viram algum potencial Em nós Não é? Sim Raramente é Porque explicaram Exato Pronto Raramente é Porque explicaram Que a fórmula Para resolver Uma equação Quadrática É esta Não Mudam por causa É um bom exemplo De uma professora De matemática Que eu tive E que eu acho Que me marcou Foi justamente Em vez de me dar A fórmula Para resolver Uma equação Matemática Foi-me guiando Para ser capaz De a derivar E esse sentimento Que uma pessoa tem Quando chega E conseguir Descobrir isto E conseguir Fazê-lo Eu próprio Transforma-nos Muito Mesmo Adorei Ter-lhe cá Trouxe-me Eu falhei Alguma pergunta? Não Não Já agora Se posso Sim Eu acho que aqui Também um ponto Muito importante É que temos As inscrições abertas No filme em Lisboa Sim Estamos agora A recortar os alunos Já não há muitas Vagas E portanto É importante Que as pessoas Se apressem Os pais Os avós E os próprios jovens Que querem Querem aprender Estas coisas Se não também Estão atentos Para o ano Se já foram tarde Não, mas ainda Vamos muito atentos Então também Esperar que abram Mais tumos Por aí Cada um leva Bastante tempo Isto é um puzzle Complicado de se fazer Quanto tempo demora? Bem, nós estamos A tentar abrir Este tumo em Lisboa Há mais de Há dois, três anos Foi muito difícil Encontrar um espaço Foi muito difícil E depois é sempre Difícil encontrar O financiamento E depois E depois há uma obra Que é preciso fazer Criar-se uma equipa Recrutar-se Treinar-se uma equipa E vai outra vez Com as suas botas É para o meio da obra E não sei o quê? Para casa Este ano de Lisboa foi simples Não foi preciso botas Mas quando é preciso Ainda há este ano E assim junta tudo Tudo o que fez parte Da sua vida Sim Um bocadinho Trouxe-me aqui uma coisa Incrível Trouxe-me uma coisa Incrível Nunca ninguém me tinha trazido Não sei bem como Mostrá-lo Estamos bem assim Um bocadinho mais Não vou passar para aqui Vou passar-o para aqui É um barco a ver Agora não o vejo, não é? Até isso é um gato E então Conte-me esta história Esta é uma história Que tem muito a ver Com a minha equipa Com as pessoas Que fui juntando Ao longo dos anos Para trabalhar comigo Nos projetos Quando estávamos a fazer O Campos da Nova Eu acho que o principal Instrumento de coordenação Era um grupo WhatsApp Foi criado logo Para aí no princípio Acho que quando Fui fazer umas férias No verão E juntei as pessoas todas Num grupo Que chamei Toma em conta do barco Enquanto eu estava fora E que está aqui escrito Já viu E que ficou E ficou essa Esse nome Isto era um Um grupo WhatsApp Com oito pessoas Portanto uma equipa Muito pequena Muito dedicada Muito Muito jovem Com a minha exceção E demais dois Mas que se transcendeu E que conseguiu fazer Um projeto Que parecia quase impossível E chegou muito mais longe Do que alguma vez Cada um de nós Pensou possível E é de facto O meu maior orgulho Ter criado Uma equipa assim Que depois Em grande medida Continua comigo No projeto A42 E do TUM Porque verdadeiramente Porque verdadeiramente Nós só somos capazes De fazer coisas Em equipa Ou Enfim É claro que há alguns Projetos individuais Extraordinários E pessoas com Capacidades extraordinárias Mas Mas Tipicamente São limitados São Assim Escrever um livro Ou 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 Fazer um Feito qualquer Desportivo São muitas vezes individuais Mas Ou um podcast Ou uma caravana Uma caravana E mesmo a caravana Existe ter uma equipa Claro O resto Para fazer projetos Com escala E isso é uma coisa Que me preocupa muito É Não estamos a fazer Aqueles projetos Que tocam a vida De 20 ou 30 pessoas Estamos a querer chegar A milhares Que estamos a querer De facto Contribuir Para transformar O país E isso faz-se Com equipa E Uma equipa É um Construir uma equipa É uma experiência Extraordinária De partilha De confiança De E é extraordinário Também depois O que é possível Fazer-se Com uma equipa E no Barcavel Então A imagem Certo Toma em conta Do barco E temos aqui O nome De todos os membros Da equipa Que giro Porque os elementos Que vão num barcavel Eu não sei muito De barcavela Mas aquilo tudo Precisa de estar Tudo coordenado Enquanto um Vai para a frente O outro vai para trás É uma metáfora Exato Fazer projetos É preciso É preciso estar Tudo bem Bem coordenado E todas as pessoas São importantes E a variedade De pessoas Também é importante Porque nem todas As missões Ou todos os papéis Exigem os mesmos Skills Portanto é uma certa Metáfora De fazer projetos E gosto muito De este barco Que eles me ofereceram E foi por isso Que eu trouxe E estou de carregado Como é que as pessoas Podem Tem Página na internet Não é? O TUM e o 42 TUM.pt É muito fácil E as inscrições As inscrições Também estão lá De carregar As inscrições Ok Facílimo É fácil Portanto Acho que vão aqui E é gratuito E é gratuito Isto é incrível E transforma E eu acho Que nos ajuda A encontrarmos Como pessoas E prepara-nos Para o futuro Obrigada Adorei tê-lo cá mesmo Obrigada Rita Gostei muito Obrigada Foi ótimo Obrigada Boa semana Beijinhos Boa semana